iPhone 14 Pro Max, a gente sabe que esse aqui é o telefone lançamento da Apple, ele é um telefone caro, a pergunta é, será que ele vale a pena? Será que vale a pena pagar o preço que a Apple pede nele? Hoje, nesse vídeo, nós vamos comparar as coisas boas e ruins desse telefone, depois de 4 meses de uso comigo, tá? Eu sempre fui um usuário do Android, não sempre, mas há 10 anos eu só usava Android, e agora que eu vim para o iPhone, depois de todo esse tempo, fiquei 4 meses com ele, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e nós vamos comparar hoje esse daqui, em relação ao Android, em especial ao Samsung Galaxy. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Então, uma das coisas boas do iPhone 14 Pro Max é o tempo de bateria dele, ele tem um gerenciamento muito bom, no meu telefone antigo, o Samsung, que é esse daqui, ele está demorando mais ou menos um dia, um dia e pouquinho para acabar, nesse daqui, com o mesmo uso, que é o mesmo padrão, né, de uso que eu tenho, e está demorando dois dias, tá? Eu sei que o Always On Display faz diferença, quanto mais colorido for, quando você trava a tela, que fica aquele Always On Display aqui, quanto mais colorido for, mais ele gasta a bateria, e eu coloquei agora um mais escurinho, então, por causa disso, está demorando dois dias, dois dias e pouquinho, se eu não usar muito intenso, né, então, é uma das coisas boas dele. É, só para mostrar rapidinho aqui o gráfico, de quanto tempo demora, infelizmente, eu carreguei faz pouco tempo, então, não vai dar para ver todo, as 24 horas, as 48 horas, mas, está vendo que ele vai bem devagarzinho, ó, diminuindo, então, isso daqui é uma das coisas ótimas do telefone, tá? Outra coisa boa no iPhone 14, é o hardware dele, né, a construção dele, ele é muito sólido, ele é pesado, e ele se sente, assim, segura ele na mão aqui, ó, ele parece que é bem fabricado, o material é bem legal, a única coisa que eu não gosto muito, na verdade, é que eles colocam essa parte meio brilhante, tá vendo, ó, isso daqui junta muita a impressão digital, eu não gosto muito. Eu não sei porque eles insistem em fazer essa parte tão metálica, assim, mas, é, é, é uma das coisas poucas que eu não gosto aqui na parte da construção dele, e, ó, aqui, tá, já tá mais fosco, pra não cair a impressão digital, e uma coisa também, em relação à construção dele, que não é tão boa, é que, é, essas câmeras aqui, elas são altas, né, então, o telefone nunca fica certinho na mesa, ele fica sempre meio que, que pulando pra lá e pra cá, tá, mas, em geral, é, eu gosto, né, os pontos positivos são melhores que os negativos em relação à, a qualidade dele, tá, e uma outra coisa que eu tive num outro celular meu, há muito tempo, que era o iPhone 5, né, que foi o último que eu tive de iPhone, foi que eles não tinham swipe antes, né, então, se eu pegasse alguma coisa, por exemplo, pra digitar aqui, por exemplo, tá, então, eu gosto de swipe, então, né, então, se eu escrever aqui, ó, teste, por exemplo, tá vendo, ele, ele, ele tem esse swipe aqui, que é, você só vai passando a mão na tela, nos botões, e ele vai escrever nas palavras, tá vendo, então, essa é uma das coisas bem positivas, é, em relação aos outros telefones que eu tive, e é a mesma coisa que tem aqui já no Samsung Galaxy, então, não perdi nada nesse sentido, né, então, ficou, é, essa é a parte boa que eu gosto. Outra coisa que eu gostei bastante, é, em relação ao meu, aos Androids que eu tive, é que se você for, por exemplo, no, no browser aqui, tá, pode ser Google Chrome, pode ser outro browser que você tenha, possivelmente, mas vamos dizer que tem esse vídeo aqui, que é o vídeo que eu coloquei no canal, há um tempo atrás, sobre esse telefone também, o unboxing dele, então, se eu ligar, eu vou deixar meio baixo aqui, pra não ficar muito alto, né, pra não ficar muito, muito barulho, mas se eu, se eu coisa interessante, que não tinha no Android, é o seguinte, se eu travar aqui, ó, o telefone, ele parou, mas eu tenho a opção de continuar tocando o vídeo, ó, ó, veja que a tela tá travada, e continua, é, é, passando o vídeo, tá vendo, no fundo, isso é muito bom, porque se você estiver escutando música, alguma coisa, ou se estiver escutando alguma notícia, algum canal de notícia, você, que tá no YouTube, você simplesmente tira do YouTube, e continua escutando, põe o seu fone aqui, ou, conecta no fone, dá o play aqui, e vai escutando notícia, né, e isso é uma, é uma coisa, que pro Samsung, que tinha antes, que eu tinha antes, era uma só coisa que, é, que era pago, você tem que, acho que assinar o Android, desculpa, você tem que assinar o YouTube, é, é, é um, é um plano de assinatura que você tem que pagar, tá, não lembro, eu acho que chama Premium, alguma coisa assim, e, aqui, desse jeito, então, pelo iPhone, você não precisa pagar, tá, então, tá, e, essas são umas coisas boas, também, no telefone, essa, essa coisa de eu poder ligar, é, outra coisa interessante, também, que eu gostei bastante, do telefone, é que o Apple Pay, só, como você pega pra pagar, que você clica duas vezes, aqui, né, nesse botão de cima, tá, você clica aqui, já entra o Apple Pay, ele funciona muito bem, tá, o, no Android, no caso, eu lembro, quando, né, que eu usava, eu ficava, eu tinha que chegar bem pertinho do lugar, esperar um pouquinho, lá, na, na parte que, do leitor, né, do, do leitor sem contato, né, então, é, aí, eu tinha que esperar um pouco, esse aqui, não, esse aqui, você coloca, assim, às vezes, você nem chega muito perto, ele já lê e é imediato, assim, então, essa parte dele é bem melhor, tá, essa é uma das coisas que eu, que eu gosto. É, em questão, também, da, da câmera, eu não vou chegar muito em detalhes, mas, né, porque isso aqui não é um, não é um review completo do, do telefone, mas, é, mas, são as minhas impressões, é, uma das coisas que eu gosto bastante, que não ficou pra trás do Samsung, que a câmera do Samsung Galaxy é ótima, tá, sempre foi, é uma das melhores que tem, mas, o iPhone não ficou atrás, também, não, tá, se eu pegar alguma foto aqui, pra mostrar, pra ter uma ideia de qualidade, por exemplo, acho que aqui é o YouTube, né, deixa eu pegar uma foto aqui, que eu tirei já com esse telefone, tá, então, por exemplo, esse daqui, ó, é um, uma foto que eu tirei já com esse telefone, repara, deixa eu só desligar aqui, fazer ele rodar, beleza, então, olha, repara só, que essa aqui é uma foto que foi tirada, veja que tá bem claro lá fora, e eu tô num ambiente que não é tão claro, não sei se tá dando pra ver muito bem aí no, no vídeo, né, mas veja que o meu rosto não tá, assim, muito escuro em relação ao fundo, que geralmente esses tipos de foto, quando você tira, ele fica mais escuro essa parte aqui, porque tem muita luz vindo do fundo, então a câmera não pega, então, o iPhone, né, a câmera do iPhone compensou isso de uma maneira muito legal, e todas as fotos que eu tiro, noturnas também, não tenho muitas que eu vou mostrar agora, mas as noturnas também, elas aparecem, é, muito boas, tá, então, não é uma coisa que, que fica ruim, e eu recomendo, como eu disse já num outro vídeo meu, que você tire sempre, é, em, em Raw Mode, se você tiver o iPhone 14, né, ele fica grande, tá vendo aqui o tamanho dessa foto particularmente, ó, ficou 25.6, e a qualidade, a resolução dela aqui, ó, é bem alta, tá, é Ultra HD, e foi tirada com uma câmera de 9 megapixels, e, só que vale a pena, porque você consegue, por exemplo, ó, chegar, dá zoom aqui no meu rosto, ó, ó, como que vai longe o zoom, sem distorcer muito, né, lá, chega até, até quase pra ver os poros aqui, tá, então, é uma coisa ótima, e essa é a parte da fotografia, em relação a, a vídeo, também, muito bom, é, tem um vídeo aqui, deixa eu só baixar um pouquinho aqui o som, né, pra ficar muito alto, só mostrar a qualidade, olha a qualidade desse vídeo que foi, que foi feito também, ó, isso daqui foi num lugar que tinha sol, é, na onde a gente tava, essa parte aqui, nesse corredor especial, não tinha sol batendo na hora, e mesmo assim, olha como ficou claro, tá vendo o solo no fundo, ó, e, por ser mais escuro, geralmente, as minhas câmeras, anteriormente, eles tinham esse problema de ficar mais escura, a, a, a frente aqui, mas, ó, essa parte aqui ficou muito bom, esse daqui desfocou um pouco, porque eu gravei no modo cinemático, pra testar, porque eu tava mexendo o celular, e ficou bem estável, como você pode ver, ó, apesar de eu estar andando, né, e ficou bem, bem estável, tá vendo, quase não mexe, esse é o modo cinemático, tá vendo aqui em cima escrito cinemático, tá, tem outro vídeo, por exemplo, que eu acho que não foi feito no modo cinemático, e ficou muito bom também, então, vou pegar, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, esse aqui não é no modo cinemático, né, já não tá escrito cinemático aqui, mas olha a qualidade desse vídeo, e ele é feito em, é, 4K, ah, esse aqui particular foi 1080, deixa eu ver se tem outro aqui, 4K, eu acho que eu não vou ter um que mostrar, mas o 4K fica muito melhor, é, esse aqui começa tudo o HD, tá, mas olha só, o HD já é assim, então, 4K, você pode imaginar que é bem melhor, tá, e não deixa pra trás mesmo, fica ótimo, e essas são as partes boas desse telefone, agora vamos falar das partes ruins dele, tá, eu, na minha opinião aqui, o telefone, deixa eu só deslocar, deixa eu estravar aqui um pouquinho, tá, em relação, é, a, teclado, tá, então assim, se você pegar o teclado do, aqui do, do Android, por exemplo, tá, do, do Galaxy, pra eu chegar no ponto de interrogação, tá vendo que o ponto de interrogação já está aqui, essas são as coisas que eu não gostei muito, tá, então, ó, ponto de interrogação, ele já fica aqui, ó, você tá digitando no Android, e já tá no ponto de interrogação, enquanto que você, no iPhone, você tem que ficar clicando, tudo bem, não é muita coisa, mas é uma coisa que um pouco que chega a irritar, porque toda hora que eu preciso colocar uma interrogação, eu tenho que clicar aqui no 3, no 1, 2, 3, tá vendo que não tem interrogação aqui na frente, e eu procurei, não tem como você colocar, é, configurar pra aparecer como aparece no Android, então, eu tenho que clicar aqui no 1, 2, 3, aí você acha as pontuações aqui, algumas nem estão aqui, algumas tem que clicar ainda mais no nível aqui, ó, e achar o restante ali, então, assim, é uma coisa que eu não gosto muito, então, tem que clicar aqui, e depois, é, sair achando onde que está a exclamação e a interrogação, então, é, é um ponto negativo pra mim, em relação ao Android. É, uma coisa muito, muito irritante que tem, isso aqui é, muito irritante pra mim, é o sentido, é a questão do, daqui do alarme, tá, então, se você liga, por exemplo, o alarme, você não tem condições de colocar aqui, por exemplo, quanto tempo vai ser a soneca, então, tem dia que você, depende do que você vai fazer, você quer um, sei lá, colocar, vamos supor, eu quero que, se eu apertar a soneca, que ele seja a cada 15 minutos, 20 minutos ou 30, né, se você olhar aqui no iPhone, no iPhone, no Android, no Samsung Galaxy, por exemplo, se você for no relógio, e colocar um alarme, por exemplo, se eu colocar um alarme aqui, eu vou criar um novo, tá, então, olha só, eu coloco tudo, né, o nome do alarme, tudo, e aqui eu coloco quanto tempo eu quero odiar ele, então, eu posso clicar, eu posso escolher, tá, 5 minutos, 10, 15, e isso é a coisa que eu, que eu acho legal, ou você pode até personalizar e colocar quanto você quiser, enquanto que no iPhone, eu não sei porquê, eles, é, não tem essa opção, então, assim, ele só toca, quando você trava ele, você pode escolher se você quer aquele, esse snooze aqui sendo soneca, né, você pode falar assim, ah, eu quero ou não, mas quando você coloca, ele é travado em 9 minutos, independente do que seja, e isso é um ponto negativo. É, o que mais que nós temos aqui, então? É, nós temos também um problema que é, pra mim, também grave, ainda em relação ao relógio, que é o quê? É, quando você clica, é, vai criar um alarme novo, você tem aqui no Android, você tem a opção de colocar, é, por exemplo, é, qual dia da semana você quer, ou você pode colocar também até quando você quer esse alarme, tá, né, você tem no calendário aqui, então, por exemplo, se eu quiser colocar hoje um alarme pra daqui a um mês, eu venho simplesmente aqui, escolho o dia, né, escolho a hora, escolho o que precisa aqui, quanto tempo que eu quero adiar, quando eu apertar pra soneca, e, beleza, é o jeito que eu acho que um alarme deveria funcionar. No iPhone isso não acontece, tá, você não tem a condição, não tem calendário aqui, a única opção que você tem, ó, se for clicar um novo aqui, opa, se for clicar um novo aqui, ó, então, a única opção que tem é calendário e ele só funciona cada 24 horas, então, se eu quiser, se eu quiser alguma coisa pra daqui a um mês, sem chance, tá, não funciona, então, isso daí é uma parte também que eu não gosto. Outra coisa que me irrita, é eu, pelo fato de eu ter ficado com o Android tanto tempo, eu comecei a usar os produtos do Google, né, o Google Drive, fazer backup de WhatsApp, essas coisas, e, por algum motivo, é, bom, por algum motivo a gente entende, né, que é pro dinheiro, lógico, né, que eles querem que você compre deles, se você quiser, se você vier pro WhatsApp e querer ver aqui a questão do, se você quiser querer ver aqui, por exemplo, pra você fazer backup dos, dos, das suas conversas com as pessoas, né, às vezes você tem algum grupo que você queira manter o backup, ou essas coisas, então, se eu vier aqui no backup, ele não tem a opção de eu fazer um backup, a não ser que seja dentro do, do iOS, tá vendo, ó, desculpa, do iOS não, do, do iCloud, então, você tem que comprar, e eu não quero comprar, porque eu já pago no Google, e eu não tenho interesse, então, eu fico sem backup, e isso é uma coisa que não gosto, porque se acabar acontecer alguma coisa com esse telefone, é, obviamente, eu perco todas as minhas conversas, que são importantes, que eu gostaria de ter o backup, então, essa parte é ruim, eles deveriam, eu não sei se é problema do Android, desculpa, se é problema do iOS, ou se é problema, é, com, com os desenvolvedores do WhatsApp, né, que não fizeram, não disponibilizaram isso, eu não sei de quem é a culpa, mas a questão é que não dá pra você fazer backup em outra coisa que não seja o iCloud, então, já esteja ciente, caso você tenha um telefone desse, que não tem como, tá, é, uma outra coisa que eu também acostumei no Android, é que não tem, é, por exemplo, no Android, nós temos essa opção aqui, ó, quando você vem no, quando você tá na parte aqui do, dos, quando você tá aqui na parte dos, dos ícones, né, então, vamos supor que eu venho aqui em todos os ícones, e tá vendo que não tá nada em ordem alfabética, que eu gosto de ordem alfabética, por que eu gosto de ordem alfabética? Porque quando eu instalo uma coisa nova, eu já sei exatamente onde que tá na ordem alfabética, então, se você quiser fazer, não é o caso desse telefone, mas se você quiser colocar em ordem alfabética os ícones, você vem na parte aqui do, então, onde estão todos os ícones, né, dos seus aplicativos instalados, e você clica nos três botõezinhos aqui em cima, e você tem ali, ó, ordenar, tá vendo aqui em cima? Isso é no Android, tá? Ordenar, e você tem, ó, ou você pode personalizar, né, que é, tanto faz a ordem, ou você pode ir por ordem alfabética, então, eu não vou clicar aqui agora, porque esse telefone não está comigo no momento, mas se eu der a ordem alfabética, ele vai selecionar e fazer isso, se você quiser tentar, é o Android, pode fazer que funcione. Enquanto que no iPhone isso não acontece, então, se eu vier aqui, por exemplo, é, bom, já começa aqui, já não tem nada pra ver, né, mas, por exemplo, eu acho meio ruim a navegação do iPhone, isso que é uma coisa, né, porque, por exemplo, se eu quiser ordenar isso daqui por alfabético, não tem jeito, tá, se eu quiser, talvez tenha uma ordem alfabética aqui, ó, mas eu não gosto. Se você vier aqui, ó, App Library, aí aqui, desse jeito aparece, só que não acho tão natural, tá, porque tem muitos, na minha opinião, tem muitos cliques pra chegar aqui. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, ó, eu quero ver em ordem alfabética, só tem que vir pro lado, clicar aqui em cima, aí aparece, mas mesmo assim é uma listona, tá vendo, ela vai ficar, é, passando ali isso um tempão. Então, é uma das coisas que eu sinto falta, é, em relação ao Android. Só que, interessante também, eu não sei porque que a Apple faz esse negócio de, é, é, dar esses, esses agrupamentos aqui, tá vendo, ó, são agrupamentos que pra mim não faz muito sentido, eu acho que perde um pouco a, a graça do telefone, porque, tá vendo, eu fico vendo aqui, pra falar a verdade, eu nunca uso isso aqui, porque eu acho impossível. Eu, eu, eu nunca vou lembrar que um aplicativo meu, de repente, tá dentro de foto e vídeo, ou utilidades, ou, sei lá, também, informação e reading, não acho muito legal, não. Então, eu acho que a navegação dele é péssima, do, do iPhone em relação ao Android. Tá, a, a próxima coisa agora, também, que faz muita falta pra mim, é a questão do, do leitor digital, de, de impressão digital. Então, o iPhone, ó, você pode ver aqui já na, na tela fechada deles, o Android, ele tem, já o, o, o scanner de, de impressão digital, e o Android, e o iPhone não tem. Então, essa é uma coisa que me irrita também, por quê? É, a gente chega, às vezes, não quer levantar o telefone, porque é só levantar o telefone, tudo bem. Ele pega o rosto e beleza. Só que eu tenho que estar toda hora, ou eu levanto o telefone, ou eu clico, né, ou eu venho aqui, dou dois cliques, ou eu tenho que fazer assim, que ele não vai pegar, ele tem que esperar o rosto, que ele vai tentar reconhecer, aí ele abre pra você digitar o, 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 o seu, o seu, o seu PIN number, aí, né, o seu número secreto. Só que é uma coisa que, também, não acho muito prático, porque eu tenho que esperar, então, por exemplo, né, tô lá, tô lá trabalhando, e eu preciso ver alguma coisa, eu quero, né, ou eu tenho, então, eu tenho que pegar, tenho que levantar o telefone fisicamente, apontar pro meu rosto, aí ele destrava. Aí, ele destravou. Só quando isso acontece. Agora, se eu quiser rapidinho, que eu poderia fazer com o Android, por exemplo, ó, eu pegar no Android aqui, simplesmente chegar e abrir, aí, já tá aberto, eu não preciso nem levantar o telefone, ele já tá lá, eu já vejo que eu quero ver, e beleza, enquanto que aqui é uma coisa que eu acho negativa em relação ao Android, tá, então, eu acho, eu sinto falta de ter um leitor de impressão digital aqui. A próxima coisa, que também não é muito legal, embora o Apple Pay console muito bem, esse botão de cima aqui, ó, ele não, então, aqui, onde você clica duas vezes, ó, pra o Apple Pay abrir, ó, clica duas vezes, dá duplo clique aqui, ele abriu, tá vendo? Então, é, é, esse botão aqui, no iPhone, não tem como você fazer, é, não tem como você customizar ele, então, se eu quiser, de repente, abrir outra coisa com ele, não tem jeito, ele é, ele é locado, ele é junto, é, não tem como tirar a função dele, tá, enquanto que no Android, eu não vou mostrar agora, mas se você, é, clicar duas vezes aqui, você pode abrir câmera, você pode ter várias opções aí pra você, então, é configurável, enquanto que aqui não é. Outro ponto negativo. É, em relação, agora, a câmera, tá, então, se você pegar o Android, por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo, essa outra parte é que eu acho negativa, então, se eu pegar a câmera aqui do, do Android, e clicar, tá, então, por exemplo, se eu começar a gravar um vídeo aqui, tá, no Android, tá, peguei aqui, vou começar a gravar um vídeo, eu posso estar gravando, tá vendo? E aqui embaixo, eu tenho dois botões no Android, tem o botão de parar, e eu tenho o botão de pausar, então, eu posso pausar o vídeo, mexer pra onde eu quiser, aí eu continuo da onde que eu parei, certo? Então, continua. Essa função não tem no iPhone, isso é uma coisa também que eu acho ruim no iPhone, então, se eu vier aqui, é, na câmera dele, ó, no iPhone, olha só, tá vendo? então, é, eu posso fazer vídeo também, tá, sem problema, vou clicar, começou a gravar, só que, veja bem, que não tem outra opção aqui na tela, a não ser parar o vídeo, ó, aí você para o vídeo, não tem como pausar, isso é ruim, porque às vezes não é sempre que eu quero, eu quero fazer o mesmo vídeo, só quero dar uma pausadinha, virar um pouquinho a tela, talvez, e continuar gravando, eu fazia isso bastante no Android, e no iPhone não tem como fazer. Outra coisa também, é, que também faz falta, se eu destravar aqui agora rapidinho, o telefone, é a questão também de fechar todas as janelas, a gente sabe muito bem que, vários aplicativos vão sendo abertos, e isso ocupa memória, o telefone fica um pouco mais lento, quando você quer, no Android, você quer fechar tudo, no Samsung Galaxy, no caso, né, eu clico aqui, tem uma opção aqui embaixo, que é fechar tudo, ou eu posso ir uma por uma, mas eu posso também fechar tudo, e liberar a memória de todo mundo, todos os aplicativos fecham, enquanto que no iPhone, isso não é possível, então se eu vier aqui para fechar alguma coisa, eu tenho que clicar, e também não tem botão fechar tudo em nenhum lugar, eu tenho que ir um por um, levar para cima um por um, e às vezes, tem bastante coisa aberta, então perde-se um tempo precioso, não precioso, mas um tempo assim, que não precisa ser perdido, se tivesse um botão desse jeito, fecha tudo de uma vez, então essa é outra parte ruim do telefone. Então essas são as diferenças, as principais, no caso do meu uso, no meu dia a dia, isso obviamente não são todas as diferenças, mas são as diferenças que mais pesaram para mim, tanto as boas, quanto as ruins. Então, para concluir esse vídeo, a pergunta é, eu me arrependo de ter mudado, de ter plataforma saído do Android para o iPhone, e para ser sincero para vocês, sim, eu me arrependo, o iPhone é um telefone muito bom, porém, eu acho que deixa muito a desejar, pelo preço que ele é, e se você gostou desse vídeo, então, por favor, deixa aí seu like, se inscreva no canal, se tiver alguma coisa que você quiser, que eu fale mais, que compare mais, em relação ao Android, ou iPhone 14 Pro Max, é só me deixar no comentário aí, que eu faço vídeo, tá? Sei lá, comparação de câmera, ou coisas do tipo, então, por hoje é só, até a próxima.